No cinema, minha luz apagada A sua saia de vadia eu não esqueci O WhatsApp cê tinha falado Que gostava de chupar meu pau olhando pra mim Eu tava de calça jeans, rasga a camisa do Blink Moletão da Supreme, a Aliexpress Nem prestar atenção no filme, cê olhando pra mim Esqueceu de chocolate pra mim, já pensa Não vou ser o peito pra fora, deixa eu te levar pra fora Sabe tá foda agora, tem um casal do seu lado Eu já vi o segurança, ele tava armado Arruma seu sutiã, vim no saio daqui, seu filme é terminado Se você fazer barulho, eu vou chamar, tem seu motretado, carai Fecha meu zíper, eu tô de pau duro, pega sua calca e disfarça 7h55, todo mundo olhando o shopping, cheio o quarto Ele sabia o Rafa Onde a gente tá? No cinema, minha luz apagada A sua saia de vadia eu não esqueci No WhatsApp, cê tinha falado Que gostava de chupar meu pau olhando pra mim No cinema, minha luz apagada A sua saia de vadia eu não esqueci No WhatsApp, cê tinha falado Que gostava de chupar meu pau olhando pra mim Eu tava de calça jeans, rasga a camisa do Blink No WhatsApp, cê tinha falado Um otário olhou pra mim, falei foda-se daí Rafa, rafa, rockstar Me odeia até em todo lugar Toda nós fiz o otário rodear Sempre vão tentar um negro parar Se eu tiver de nave vão estranhar Skate Drake, guapo Rafa, star Yeah Rafa Eu tava de calça jeans, rasga a camisa do Blink Moletão do Supreme, Aliexpress No cinema, minha luz apagada A sua saia de vadia eu não esqueci No WhatsApp, cê tinha falado Que gostava de chupar meu pau olhando pra mim No cinema, minha luz apagada A sua saia de vadia eu não esqueci No WhatsApp, cê tinha falado Que gostava de chupar meu pau olhando pra mim Eu tava de calça jeans, rasga a camisa do Blink No otário olhando pra mim, falei foda-se daí Rafa Moreira, mano, gang Skur, 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 skur No cinema, minha luz apagada A sua saia de vadia eu não esqueci No WhatsApp, cê tinha falado Que gostava de chupar meu pau olhando pra mim Oh, oh, oh